Certamente é muito bacana, Benito, ouvir as palavras e a homenagem registrada na placa do papel do banco na questão da industrialização e não somente da construção e do apoio ao setor de tecnologia. Nos últimos anos, em particular, a luta não tem sido amena. O BNDES certamente cresceu muito, ganhou uma preeminência muito grande e está na ordem do dia, dos debates muito saudáveis sobre a atuação do banco às quais nós não nos furtamos de participar, mas sempre com a responsabilidade histórica de levar à frente o desenvolvimento, porque nós, no banco, entendemos o desenvolvimento como processo de transformação estrutural. Isso está presente no nascimento do BNDES e ainda hoje, geração após geração. O caso do software, aqui vou citar muito rapidamente, só para fim de agradecimento, é também uma parte de uma história bonita que eu acho que a gente construiu, em conjunto com vocês, vários que estão aqui presentes hoje. Como todos sabem, até um período muito recente, o BNDES, para a história do banco, o tamanho da história do banco, o BNDES tinha uma dívida, vamos dizer assim, com o setor. Mas nós conseguimos, no horizonte de 10, 15 anos, consolidar uma atuação na área de tecnologia que tem um longo caminho ainda para percorrer, mas que hoje já é motivo de orgulho para todos nós no BNDES e certamente não teria sido possível sem a provocação das lideranças do setor que são vocês. O nosso programa principal, que é o ProSoft, já vai há 15 anos, logo depois da sua criação, quando o Brasil voltou a fazer política industrial, o ProSoft foi profundamente revigorado sobre as lideranças de vocês, algumas até aqui já não presentes entre nós, mas nós conseguimos colocar e ter uma visão de colocar o software e a tecnologia de informação na ordem do dia do BNDES. Esse processo foi tão virtuoso que esse programa e as mudanças que nós fizemos em termos de normativos internos do banco, se viram de exemplo para várias outras iniciativas de apoio a setores ligados à economia criativa. Então, de certa maneira, o apoio ao software, ele desbravou caminhos. Mas hoje nós temos muito orgulho, porque o BNDES conseguiu construir, nos últimos 10 anos em particular, desde a volta da política industrial, um apoio acumulado da ordem de 4 bilhões ao setor de tecnologia. E a visão que nós tínhamos, e hoje é bacana, porque essa homenagem simboliza um marco para nós, é que naquele momento nós fomos provocados pelas lideranças do setor, no sentido de colocar todo o instrumental, todas as armas que o banco possuía, em benefício da tecnologia da informação. E hoje a gente tem todo o arsenal do BNDES à disposição do setor, com resultados, eu diria, já bastante promissores e, como eu disse, com longo caminho a percorrer. São 4 bilhões de recursos no apoio ao setor, 80 mil operações de crédito. Então, a gente conseguiu ter alguma capilaridade, uma capilaridade bastante destacada. Temos apoiado diretamente mais de 120 empresas, das quais mais de 100 são micro, pequenas e médias empresas, empresas que até 10 anos atrás alegavam a dificuldade enorme de ter acesso direto ao BNDES, por questões ligadas à garantia, ao relacionamento com o banco. Isso hoje é uma realidade completamente diferente do que tínhamos há vários anos atrás. Graças também a uma provocação muito rica, eu diria, da liderança da época do então secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, Arthur Pereira Nunes, e da Softex, o Márcio Girão está aqui presente também à mesa, nós levamos o software ao cartão BNDES. A provocação que havia era que o banco precisava criar como se fosse o finame também do software, apoiar a comercialização e rigar de crédito o setor por meio da comercialização, e não somente por meio do crédito direto às empresas do software. Pois bem, hoje nós temos mais de 6.700 softwares cadastrados no programa, quase 4 mil empresas cadastradas no cartão BNDES, fazendo negócio diário de tickets, tickets os mais variados possíveis, alguns até em volumes de milhares de reais, que naquele momento lá de trás poderia se pensar, Benito, impossível de ser feito com um instrumento como o BNDES. Então, graças, eu diria, a essa parceria muito profícua que a gente tem ao setor, sempre alimentada por eventos como esse, o BNDES é participação frequente aqui na Rio Info, gostamos de participar, estamos aqui sempre presentes para participar da discussão, a gente conseguiu alcançar isso. Na área também de participações, que sempre há uma provocação muito grande, tanto do setor como daqueles que olham que o BNDES supostamente privilegiaria um conjunto de empresas quando aporta capital, a gente tem resultados bastante interessantes também. Quer dizer, das três empresas de software que estão hoje na Bolsa, todas elas têm a digital do BNDES. Todas elas. Mais recentemente, a gente teve o caso de uma empresa de faturamento inferior a 100 milhões, que acendeu a Bolsa por meio do Bovespa+, uma empresa apoiada do BNDES, por várias rodadas de capital e de empréstimo. Esse é um movimento que a gente acredita que vai estar presente nos próximos anos com a queda estrutural de taxas de juros. O setor de tecnologia da informação, vibrante como é no Brasil, certamente nós teremos mais empresas na Bolsa. Além disso, a gente tem participação em mais de 50 empresas de maneira indireta. Então, o BNDES chega à empresa de todos os portos por meio também de participação. Então, em resumo, é uma história curta, mais bonita, que a gente escreveu a várias mãos, várias das mãos presentes aqui hoje. Eu gostaria de agradecer, então, novamente o prêmio que foi concebido, a condecoração recebida aqui pelo banco, dizer que o banco vai continuar sendo um parceiro de primeira ordem, da primeira hora do setor, e eu gostaria muito de continuar contando com as boas provocações de política que o setor de tecnologia da informação sempre fez ao BNDES. Novamente, muito obrigado.